Opa, que aquilo? Ai ai, que dia mais lindo Ai ai Ai, eu vou a casa do Brachiosauro Eu acho que Ele está ali em minha casa Eu vou lá Ah não, de novo, velho Ei, você Hã? Sou eu aqui Caramba, o negócio surgiu aqui É, eu estava lá quando o time começou Eu estava, eu estava Eu estava lá Eu não consegui, anjão Mas gente, como você surgiu? É, porque, mas, que é, mas, assim Quem? Quem? Eu acho que você não sou burro Ah sim, venha comigo Ai meu Deus, o que ele quer contar? Então, como você surgiu? É, não surgiu Quem? É, eles contavam uma história, como é o que aconteceu Tudo começou com milhões de anos atrás No perigo, no Jurássico É, eu estava fugindo Na extinção do Jurássico Tava, só se fugindo Aí eu entrei em um portal Com eu entrei em um portal E aí eu fui parar Isso aqui no lugar Ah, você tem que entrar em um novo mundo, né? Não, estou sendo seu burro Então, qual é o seu nome? Meu nome é Aulo Vamos chamar de Aulo Sal E seu? Meu nome é Spinnick Ou Spinnossau Spinnick, gostar de que é um Spinnossauro? É, só seguir vivendo um bem, anjão Eu estava, aconteceu aqui Ah, meus parabéns É que você ficou aqui Acho que você Bojitão Não acho que você Bojitão Ok Tá, só para brincadeira comigo Oh, não Seu Liu está rápido Ah, nem quem sabe Que você age com caçada Eu quero saber Que eu sou burro, né? Não Não é isso É isso É aqui E não É outra coisa Entendeu? Entendeu? Entendi Expensabilidade Com uma coisa Essa pessoa Que falaram, então Ah, esquece O que que está a fazer? Fica quieto Vamos esperar que Se coloca a armadilha Que armadilha? É a armadilha Eu vou fazer Fica Oi Ok, então É isso agora Não, você precisa Caramba Eu nunca sei por lá Desse piasco Segura Nós vamos para a frente Vamos embora Eu estou bem Eu vou embora Me dá essa aqui Não, não Me dá essa aqui A pedra Não Não, o que está fazendo? Vou jogar uma pedra Não, não Não, não É, quem jogou uma pedra? Ali, ó Ih, eu acho que Viu a gente agora Parabéns Parabéns Você conseguiu jogar Essa pedra Na cabeça dele Vocês são A pessoa Que tem Anjo de dinossalagem Bora, isso É, pois é Você pode Alguém Ali Ah Ok Corre Espera Cadê ele Cara, ele fugiu Oh não, o binhasco Não pode Pular o binhasco Aqui É, vou te pegar O que vão fazer? Já sei Espera Ele cair Os dois E cair Ok, vamos Jogar Mas espera Aqui Antes de minhasco Chega É, o que está acontecendo Aqui Eu acho que você Que é Como eu acho Sai na frente Então Eu preciso Passar aqui Não, espera Coisa Ai 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 Toma chegada Aqui Tá Ai Eu O que está acontecendo aqui Ok, então vamos começar a região Para a nossa agora Oh, Luiz Anjiki Olá Pacis Olá Eu vou falar Preciso falar com uma coisa Quem Eu vou Uma moção Vou contar O que acontece É Tudo começou Com uma região Que há milhões de anos Como o meteoro Vai cair na terra Meteoro Sim O meteoro Vai cair na terra Então Quando o meteoro Vai cair na terra E os Sugirão Buracos 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 Negros Sim Buracos Negros Exigirá Uma Dominar a terra Eles Tem em mente As Criaturas Criaturas Sim Criaturas Samos É Eles Podem Dominar a terra Eles Também A vale E matar Todos Os dinossauros Matar Sim É Você Expediente Você Precisará De algumas Ficações Onde que você Vão Morrerão Gente E mais Ai 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 Alguma pedra Caiu em cima Da minha cabeça Ai Ai Eu to bem Que eu caí Essa minha cabeça E algumas caí Nessa cabeça Aqui Que Um pinhaço Que Paz E caí Essa aqui Segui em cima Como Vamos subir Aqui Eu não sei Como eu vou subir É Eu vou subir O nosso lugar É Melhor você Seguar Então Como eu vou subir Aqui Eu não sei Vamos subir E o que eu vou fazer Isso Mais ou menos Porque Esses vai Irmão É Uma coisa Nessas plantezinhas Com as plantezinhas E bíbaros Se alimentando De plantas Que gostem Se alimentar De carne E sendas Isso Não é Mais boa Ah Você tá Brincadeira Né Não 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 De brincadeira Comigo Eu tô brincando De você Ou não Acho que você pode Sacer Tá bem Mas Se que você é dinossauro Mais Não dá um Chão De dentro Tanto faz Ai Ai Tô cansado Mas esquece Não consegui Passar A região Ok Então Oi Ceratossauro Beleza Ah Oi Pteron Como você estava Ué Eu tava lá Região Porque Tudo começou É Mas Região Porque Eu acho que Bem a sensação Então Você precisa Não Eu não consegui Região Mais ou menos Então Então Acho que Os buracos negros Os buracos negros Pode Uma região Entrar em um lugar E segundo Um dinossauro Puxa cara É Eu vou Lhe embora Eu tô Bem Tome Cuidado Você pode Região Agora Então Acho que Você quer Dinossauro Mais Isso Agora Zão Ah Eu sabia Sabia Eu acho Que você pode Imaginar Mais Agora Mais Em mente Não Eu acho Por isso Ah Me esquece Mas Você é um dinossauro Mais Eu soube que você Quando Era criança Ah Eu Quando Era criança Ou Quer dizer Era filhote Eu Brinquei com você Como todo Um Sabe Que dinossauro Se brincaram Mais ou menos Então Então É Mas Caçar Junto É É Verdade Ah Ela Só doeu Então É isso Como Vocês Estamos Vendo É Nós Estamos Um É Chegar Para João Mais Então Então Acho Que Você Imagina Mais Mais Então É Isso E Tchau Ok Então Isso Não vai Ver Isso Agora Vai Ver Continua Na Próxima Episódio